Fala rapazes! A gente está começando o nosso quadro, que é Reflexões para uma Vida Melhor. E o assunto de hoje é dar um bom exemplo e para nós que somos cristãos, nosso testemunho. Então é sobre isso que a gente vai refletir. Pois, é isso aí. E a gente vai começar falando sobre uma situação que aconteceu quando a gente foi em um restaurante italiano. Ano passado, mais ou menos. A gente chegou lá naquele restaurante, a gente sentou, a gente pedia comida. E antes de entrar nesse restaurante, a gente já viu uma mulher saindo e resmungando. Ficou no carro, voltou. Aí a gente sentou, pedimos a comida, sentamos na mesa para esperar ficar pronto. E nisso que a gente sentou, a mulher voltou e pediu para o cara do caixa que queria o recibo dela. O cara falou que tinha andado, ela falou que não tinha, que ele não tinha andado. E aí ela começou a gritar, ela começou a se alterar e começou a falar algo. Ou seja, fez o maior barrar. É, botar a boca no carro, né? Falar que o cara era isso, o cara era aquilo. Que o cliente sempre tem razão. Isso, que o cliente sempre tem razão. E fez mó escarcel lá dentro do restaurante. Todo mundo assim, né? E ela sabia o que ela estava fazendo, ela estava fazendo de propósito. Ela falou, eu estou gritando mesmo de propósito, para todo mundo ver. Eu estou fazendo essa cena aqui, para todo mundo ver. Que vocês não são mais como vocês eram antes e tudo. E no final das contas, ela falou que nunca mais, que ela ia ali desde que ela era criança. Que ela nunca mais ia ir ali. E que ninguém da igreja que ela ia, ia botar o pé ali de volta. E eu fiquei assim pensando, né, Cabanessa, né? Pô, que exemplo que essa mulher está dando, né? E que testemunho para a igreja dela que ela está dando, né? As pessoas que são da igreja dela, que às vezes não tem nada a ver. Na verdade, não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Nem todo mundo na igreja é barraqueiro, né? Mas tem muita gente que é. Não só dentro da igreja, né? Qualquer lugar. Pode ser até num bar, num restaurante. Qualquer lugar. Se a pessoa é de arrumar confusão, de querer fazer confusão, não importa. Vai ter gente assim em tudo que é lugar. E aquela mulher estava arrumando mó confusão. Cristão ou não cristão? Cristão ou não cristão. E ela falou que não ia ninguém mais na igreja dela ali. Ela falou pela igreja dela ali, como se ela fosse a líder da igreja. E todo mundo ali ficou olhando assim, de canto de olho, né? A cabeça meio assim, de canto de olho, olhando para ela. Foi bater o pé e saiu. E a gente ficou pensando em, meu Deus, que exemplo que essa mulher deu, né? Porque, obviamente, a gente deduziu que ela é de uma igreja cristã. Evangélico ou não, porque aqui a maioria, ainda mais ali naquela área que a gente estava, a maioria são igrejas. Pelo menos eu só conheço igrejas cristãs ali. E todo mundo ficou assim, caraca. Ninguém na igreja dela vai. E a gente ficou pensando, todo mundo ficou quieto. A gente ficou pensando, meu Deus, se a gente soubesse que igreja que ela é e que igreja que ela vai, eu não teria a mínima vontade de ir ou frequentar essa igreja que ela vai. Se as pessoas da igreja dela são assim, eu que não vou querer ir numa igreja dessa. Então, e olha que a gente é cristão. A gente vai em cultos, a gente vai em igreja, a gente sabe como é que é. Mesmo sabendo que não é mil maravilhas, que todo lugar tem seu problema, imagina aquele que nunca botou um pé numa igreja. Quem nunca teve a oportunidade de ir num culto, de conhecer a Deus e ir numa igreja. E ter um relacionamento com Deus e convivência no meio cristão. Devia estar pensando, eu não ia e agora mesmo que eu não vou. Essa mulher me deu um motivo a mais para eu não colocar o pé ali dentro da igreja. Então, a gente estava conversando e a gente estava pensando sobre isso. Que é muito, muito importante a gente dar um bom exemplo. E um bom testemunho de vida. Porque a pessoa, se ela se diz cristã, se você se diz cristão, você automaticamente está dizendo que você é um seguidor de Cristo. É, porque o cristão é. É um seguidor de Cristo. Você crê em Cristo e você segue os passos de Jesus. É isso aí, se você não dá um bom exemplo, se você não faz aquilo, se você não vive em conformidade com aquilo que você diz, que acredita, isso é pura hipocrisia. E não adianta. Você pode falar o que você quiser falar e pregar o que você quiser pregar. Que as pessoas vão ver. Principalmente as pessoas de fora. Tem gente que não entende. E pra gente mesmo, pra gente que é cristão e tudo. Quando uma pessoa vem falar alguma coisa pra gente, que nem fala na Bíblia, né? Que você conhece a árvore pelos frutos. Não adianta uma pessoa, tanto dentro da igreja como fora da igreja, cristão ou não cristão. Se a pessoa vem me falar alguma coisa, não tem como eu não olhar pra vida da pessoa. Você vai olhar, aí você vai pensar assim, poxa, essa pessoa tá me falando tudo isso, mas ela mesmo não faz isso. Ela não dá um bom exemplo. Ela não vive o que ela tá falando. Então como é que ela vai querer vir falar alguma coisa pra mim? Como é que ela vai querer falar pra mim como é que eu tenho que agir, o que eu tenho que fazer? Eu não vou dar crédito nenhum pra... A gente ouve por educação. Mas crédito a gente não dá. E isso que tem gente que nem ouve por educação. Tem gente que quando a pessoa abre a boca pra falar, não tem o mínimo de respeito por ela. Porque ela vive uma coisa e fala a outra. Por isso a importância da gente dar o nosso bom testemunho, dar um bom exemplo. A gente tá conversando porque a gente tem visto tantas coisas. As pessoas fazem tantas coisas. Eu fico impressionada, eu fico apavorada. Por exemplo, o cara fora... Porque assim, a gente tem que ser a mesma pessoa que a gente é dentro de casa e fora de casa. A gente não pode viver com máscara. Agora eu vou lá na casa dos meus amigos, bota uma máscara. Agora eu vou na igreja, bota outra máscara. Vai sair em algum lugar, coloca outra máscara, não pode. A gente tem que ser a mesma pessoa. Tem gente que vai na igreja, vai lá só pra bater o ponto. Tem muita gente que vai lá só pra bater o ponto. Sai da igreja, chega em casa. Bate na mulher. Triste, gente. Mas isso acontece, bate na mulher. A mulher não tem o mínimo de respeito pelo marido. Trata o marido como se fosse filho. Ou como se fosse um coitado qualquer. Não tem respeito, gente. A mulher tem que respeitar o seu marido. A gente tem que aprender a respeitar o nosso marido. Ele como homem. E os filhos, né, amor? Eu, eu, cara, às vezes eu vejo uns vídeos no YouTube que eu... Eu não sei nem o que eu faço. Tanta maldade. Os filhos tratam os pais como lixo. Né, amor? Que nem eu vi um vídeo. Foi até hoje que eu vi. Da, da... A filha batendo na mãe. As duas brigando. Gente, isso é ridículo. Ridículo. Quem é cristão ou não? Um dia se viu uma mãe e uma filha rolando no chão, brigando. Isso não existe. Isso é ridículo. Não tem respeito. Não tem respeito pelos pais. Sai no final de semana. Enchem a cara. Sai no sábado à noite. Sexta-feira à noite, sábado à noite. Enchem a cara. Não sabem nem como voltaram pra casa. Não sabem o que aconteceu. Aí no domingo. Na igreja, bateu ponto. Ah, você é cristão? Eu sou. Eu sou evangélico. Aí tá sujando as lives de Cristo, né? Tá sujando Jesus. Se Jesus aí, quantas vezes você já ouviu? Tipo, pô, pra ser igual a ser aí, eu não quero Cristo. Eu não quero Jesus. Só pra ser cristão, eu gosto isso aí. E é isso, gente. A mulher fez o mau barraco lá. E o testemunho que ela deu de vida cristã, que ela era cristã, foi todo pro lixo. O água abaixo. As pessoas que talvez tinham alguma esperança de ir numa igreja ou de aceitar a Deus, ou viver uma vida conforme a palavra de Deus. Se alguém tinha esperança ali, naquele dia ali, muitas delas já desistiram. E é muito importante a gente viver conforme a gente fala, conforme a gente diz que crê. Porque, se não, a pessoa vai ver, e vai olhar pra você e vai ver, isso aí não passa de um hipócrita. E ninguém nunca vai levar você a sério. Quem é que leva a sério uma pessoa que fala, fala, fala? Eu conheço alguns ali na igreja mesmo que falam muito, 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 muito. Mas chega no final do dia totalmente ao contrário. Daquilo que ele, não, eu vou fazer porque eu não tô aguentando, é isso, é aquilo. E aí chega no final do dia, bota o rabo nas pernas, não faz nada, então é melhor não falar. Entende? O problema dessa menina, dessa mulher aí, ela não precisava ter falado, entende? Não precisava ter feito aquilo que ela fez. Não ter colocado. A igreja não tem nada a ver com o barraco dela. Porque a igreja, às vezes, é uma igreja maneira, o pastor é uma benção. Não tem nada a ver. Simplesmente é o que acontece. Um cristão faz alguma coisa errada, coloca todo mundo no mesmo saco e ninguém presta. É assim, infelizmente é assim que faz. Um pastor não é legal, nenhum pastor presta. Infelizmente as pessoas, elas fazem isso. Então, eu fico pensando assim, ó, que todo mundo quer que todo mundo dê bom exemplo, que todo mundo quer que as pessoas sejam pessoas ótimas, maravilhosas. Mas e a gente faz isso para os outros? E a gente? A gente dá um bom exemplo? Então, vamos dar um bom exemplo, vamos dar um bom testemunho, vamos ser a mesma pessoa, vamos tirar as máscaras, vamos tirar as máscaras, né gente? E aquele que se diz cristão, que siga os passos de Jesus. Se você não segue os passos de Jesus, você não é cristão. Você não é evangelho. Você está lá só batendo o seu ponto. Você não é. Não adianta se enganar, você não segue. Porque a Bíblia diz que a gente tem que morrer para si mesmo, morrer para as nossas vontades, porque a gente é. Se você não está fazendo isso, você não é cristão. Porque hoje em dia todo mundo, ah, eu sou evangélico, eu sou evangélico, mas não é. Por quê? Não vive uma vida segundo Jesus. Ninguém é perfeito, ninguém é. Nós somos falhos, mas tem uma grande diferença você viver no erro, e você errar de vez em quando. Porque ninguém é perfeito. Então a gente vai terminar com um versículo que está em Mateus 7, no versículo 12, que fala assim, Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós. Então, tudo aquilo que a gente quer que os homens façam para a gente, a gente tem que fazer para eles. Não adianta não fazer nada por ninguém, nada por nada, e querer receber, querer que as pessoas façam tudo por você. Não é assim que o mundo funciona. A gente vai terminar esse vídeo fazendo uma oração, pedindo para Deus ajudar a gente a estar vivendo uma vida conforme a gente diz que acredita. Então, vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor aqui na Tua presença nesse momento, Pai, com nossos amigos, Senhor do YouTube, Senhor, nós queremos, Senhor, te pedir, Deus, que o Senhor esteja nos ajudando, Deus, a viver, Senhor, uma vida, Senhor, em conformidade com a Tua Palavra. De acordo com aquilo que a gente diz que acredita, Deus. Porque a gente fala, Deus, que nós somos cristãos, Deus, então, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a viver como Cristo viveu aqui na Terra. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas e nossos erros, Deus. E todas as vezes que a gente envergonha o Teu Evangelho, envergonha a Bíblia, Pai, envergonha o Teu Filho, Deus. Ajuda no Senhor a caminhar nessa Terra, Senhor, dando bons exemplos e bom testemunho. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor continua nos dando chance, Deus, enquanto, a Tua Palavra diz assim, enquanto houver fôlego, ainda há esperança, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque ainda há esperança para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a continuar, Senhor, crescendo o tempo todo, sempre andando para frente, Pai. Sendo pessoas melhores a cada dia, Pai. Ajuda-nos a estar refletindo, Senhor, na Tua Palavra, Senhor, nessa vida, Pai, que é tão curta, Deus, e passa tão depressa, Deus. E se a gente, Senhor, não faz, Senhor, o mínimo aqui, Senhor, na Terra, Senhor, como é que a gente pode querer esperar, Senhor, as outras coisas? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se entregou naquela cruz por nós, e o Senhor morreu pela gente, Pai, e o Senhor já fez a parte mais difícil, Deus. E agora cabe a nós, Senhor, fazer a parte mais fácil, Deus. A gente só viver, Senhor, o que a Tua Bíblia diz. Às vezes não é fácil, Deus, mas com a Tua ajuda, Senhor, com o Senhor do nosso lado, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, fortaleça-nos, Senhor. Mais um dia. Em nome de Jesus, Senhor, assim eu oro, te agradeço. Amém. É isso, pessoal. Obrigado por terem assistido o vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos, deem joinha. A gente vai estar tentando fazer esse vídeo, porque a gente acha, a gente vê se é, é legal as pessoas verem a América e tudo, mas também a gente tem que fazer alguma coisa, né, do mais importante do que simplesmente mostrar um país, né, porque tudo aqui nessa Terra vai passar, né, a América vai passar, o Brasil vai passar, a Dilma vai passar, os outros presidentes vão passar, mas as nossas vidas estão na mão de Deus e a gente tem que tentar viver conforme aquilo que a gente diz que acredita, né, como a Palavra de Deus nos ensina e dando um bom exemplo e um bom testemunho. Obrigado por terem assistido o nosso vídeo. Fiquem na paz e o Senhor. Amém. Um abraço. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau. Até a próxima.